Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ele deve estar por aqui. Vamos jogar aqui. Ele deve estar por 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 aqui. Apareça. Ele deve estar por aqui. Ele deve estar por aqui. O que? Ele deve estar por aqui. Ele deve estar por aqui. Eu vou abrir a porta. Vamos. Vamos. Mãe, pegar o cavalo. Tá. Vamos. Consegue subir? Vamos. Eu acho que estamos por aqui. vamos. Joel? Joel? Joel! Merda. Joel! Aqui. Acorda. 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 Precisa me dizer o que fazer. Vamos. Precisa acordar. Joel? Joel! Acorda. Isso não vai durar muito. Você só vai assustá-lo. Onde você foi? Onde está você? Parado. Vamos, Ellie. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Ellie. Te peguei. Droga. 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 Eu devia tentar arrumar isso. Eu fui tão burra. Eu devia ter falado outra coisa pra você. Tô tentando deixar você orgulhoso. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é esse lugar? Ótimo. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas… Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer… Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Pra trás. Acho que ele pode demorar. E nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil confiar em dois estranhos. Mas está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Não, você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Espero que não encontrem ele.